Bandidos roubaram um carro forte na manhã desta terça-feira no sertão de Pernambuco. O veículo foi interceptado na BR-316 na altura do quilômetro 340, entre as cidades de Floresta e Petrolândia. A quadrilha explodiu o cofre e levou uma quantia ainda não informada. Parte do dinheiro acabou queimando e foi deixado no local. Até o momento, nenhum suspeito de realizar a ação foi preso.